E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Diego Bezerra. Estou novamente aqui com o Korg Kronos para mostrar nesse vídeo como é que a gente consegue mudar a estrutura do banco do Korg Kronos, da programação. No caso aqui eu estou usando o banco User-G, que ele está aberto no formato EXI e na verdade eu não quero mais que esse banco seja EXI. Eu quero que ele seja um HD1, que ele seja um formato que eu consiga fazer a leitura como se fosse um PCM, das amostras internas do teclado. No vídeo anterior, para quem assistiu o vídeo falando sobre a importação de SIS-X do Yamaha DX7, nós tivemos que fazer a modificação do banco para que pudéssemos alocar esses timbres FM no formato EXI. Senão o teclado não reconheceria esse timbre. Então eu quero voltar ao normal com o banco HD1. Para isso, vamos clicar aqui no banco User-G, eu vou clicar sobre o primeiro timbre, eu vou zerar esse banco, eu vou dar uma inicialização no banco, vou colocar no banco completo, vou zerar ele. Vocês podem ver que ele está no formato EXI em todos os timbres. E agora o que eu quero fazer? Eu vou entrar em Global e eu quero mudar a característica desse banco. Vamos clicar no topo de cima da tela do lado direito, vamos clicar aqui em Setprog Bank Change e no User-G aqui, que ele está como formato EXI, eu vou alterar aqui para HD1. Feito isso, eu vou dar um OK, ele vai me pedir para confirmar. Feito isso, eu já volto no mesmo banco, o User-G, e agora eu tenho todos os timbres inicializados no formato HD1, onde nós escolhemos as waveforms aqui que tem no teclado, como se fosse um PCM. Então é mais uma dica aí, como a gente pode fazer a alteração dos bancos, caso vocês tenham alguma dúvida, só voltar lá no Global, escolhem. É claro que eu recomendo sempre que vocês façam backup antes, antes de fazer esses testes, mas é de uma forma bem prática. Vocês conseguem aqui fazer a alteração de todos os bancos, se vocês querem eles EXI, HD1, boa parte das pessoas usam muito o HD1, que é o motor tradicional, como se fosse o PCM do Core Cronos. Mas a maior parte de timbres editados, que a gente pega na internet, de Cint, entre outras coisas, ele vem no formato EXI. Então fiquem atentos nisso, tá? Antes de instalar novos sons, caso você está precisando de mais algum espaço, alguma coisa, lembre-se de realocar os timbres antes de fazer essa operação, tá bom? É uma dica bem rápida, bem curta aqui, mas espero que seja de total ajuda, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, se gostaram não deixem de sair do vídeo sem dar aquele like e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até mais!